Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre influência espiritual. Como que os espíritos, a presença dos espíritos no ambiente pode influenciar a nossa vida, nossa casa, a nossa saúde, a forma como a gente se sente. São alguns sintomas meio estranhos. Desejos de suicídio. Bom, acredito que muitas pessoas devem sentir em algum momento, principalmente quando elas não estão muito bem, então você tem um aborrecimento, as coisas não deram muito certo no seu dia, você já está irritado, já está aborrecido. E quando você está bem relaxado, geralmente você escuta aquela voz assim, não é uma voz, na verdade, a maioria das pessoas sente como se fosse um pensamento. É algo mais ou menos assim, nada dá certo para mim, eu acho que seria melhor não ter nascido, e vai evoluindo, eu acho que seria melhor não acordar amanhã, seria melhor se acontecesse alguma coisa comigo e eu morresse, ai, não aguento mais essa vida, por que Deus não me leva logo? E assim, se a pessoa não está com depressão profunda, que é onde a gente tem mais essa vontade de morrer mesmo, se você não está passando por aquele problema imenso na sua vida que justifique tudo isso, e você ainda assim tem esse tipo de pensamento, essa sensação que eu estou te descrevendo, realmente pode ser uma influência de espíritos sim. Alguns espíritos ruins, eles aproveitam o momento negativo que a gente está passando, e eles tentam nos influenciar sim, desse modo. Assim, é um pouco estranho, né, é até meio chato falar disso, mas... Dois é sobre desejo sexual descontrolado. Muita gente não sabe, mas os espíritos, eles são capazes de influenciar nas nossas escolhas sexuais também, nos nossos hábitos sexuais. Às vezes a pessoa, ela acaba procurando muito por sexo, e ela acaba tendo um pensamento recorrente, ela acaba tendo um comportamento, até mesmo passando a ter, até mesmo um comportamento de risco, porque ela, na verdade, está influenciada por espíritos negativos, que fazem com que ela tenha um desejo fora do normal, acima do que ela sempre esteve acostumada a ter. Também é possível, é muito possível isso, as pessoas não sabem, mas é muito possível que os espíritos influenciem as pessoas a trocarem, digamos, a sexualidade, vamos supor. Você pode ser uma pessoa heterossexual, convicta, e por alguma razão, algum espírito começar a tentar te... Alguns... Começar a tentar te influenciar a gostar de pessoas do mesmo sexo, isso existe. Tá bom? Não é aqui uma porta de entrada para debater sobre cura gay, nem sobre dizer que pessoas homossexuais não são por influência, não é isso. Isso aqui é um caso à parte, eu estou falando sobre pessoas que são heterossexuais, e elas são influenciadas por espíritos a se tornarem homossexuais, ou a terem experiências homossexuais. Isso é um fato, gente, isso acontece sim. E isso independe se você é muito hétero ou se você tem dúvida da sua sexualidade. Então, muitas das vezes, eles se aproveitam do momento de dor, e numa hora em que a pessoa não está se sentindo bem, geralmente em términos de relacionamento, ou então quando a pessoa está se sentindo muito sozinha, quando a pessoa teve muita decepção com o sexo oposto, e ela já está ali, ó, cansada de tomar na cabeça. Então, às vezes pode acontecer sim, de eles se aproveitarem, encontrarem nisso aí uma brecha, para poder entrar na vida da pessoa e fazer com que ela troque de lado. Bom, geralmente as pessoas que trocam de lado, por influência de espíritos, elas não conseguem ser felizes, elas não conseguem se encontrar, elas ficam meio que desorientadas, elas não sabem se elas são realmente homossexuais, se elas são heterossexuais, se elas são bissexuais, e elas ficam sem saber por que aconteceu aquilo, ou querendo voltar atrás e não conseguem. Enfim, isso aí é bem delicado. pensamentos súbitos sobre coisas estranhas, ou até mesmo o seu gosto pessoal passar a atender mais para coisas macabras, coisas que a gente não vê normalmente as pessoas gostando. Mas nessa era de internet, onde a gente tem muita facilidade de informação, fica mais fácil ainda de conseguir manipular as pessoas, para você entrar no mundo que você não conhece, porque eles sabem que pode ter muito êxito, já que a internet tem essa facilidade, da gente ter um pensamento sobre o que você vai procurar, o que é aquilo. Então, uma das coisas para as quais eles mais se voltam são as parafilias. Por exemplo, a necrofilia. É muito comum as pessoas serem influenciadas para terem atenção voltada para a necrofilia, ainda que elas nunca na vida tivessem pensado ou desejado coisas desse tipo, ou ver, entrar em contato com coisas desse tipo. E os espíritos realmente conseguem fazer com que a pessoa passe a pensar nisso. Outro tipo de parafilia também eu não vou nem comentar. Isso aqui está nos ensinamentos que a gente tem que ter muita atenção para a gente mesmo, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, porque eles são muito sutis. Você não consegue perceber o momento exato em que eles entraram ali, em que eles vão supor que estão do seu lado, e quando foi que eles passaram a te influenciar, entende? O engraçado é isso, que você faz aquilo, você procura aquilo e você não se sente bem. Se fosse uma coisa que você tivesse prazer e você ficasse ali, estou super feliz, mas não é. Você consegue ter uma noção de que aquilo está errado, não é saudável, tem alguma coisa estranha acontecendo. O lado bom e o lado ruim, eles ficam em luta para ver quem consegue ganhar, gente. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, porque são essas coisas aí que emanam a vibração para dizer qual é o lado que vai vencer, para dar mais força para um dos lados. Era falando de parte emocional e psicológica. Tristeza, tristezinha chata, desânimo, irritabilidade sem motivo aparente, mal humor também é impaciência exagerada, sensação de ódio. Mas não aquele ódio necessariamente de alguém ou de alguma coisa, é um ódio, sabe? Aquele ódio assim, forte, pesado, que você precisa descontar aquilo e alguém, você não sabe nem quem e porquê. Coisas que acontecem na casa da gente. Objetos de vidro. Copo, prato, mesa de vidro. Em um ambiente carregado, esses objetos acabam sendo destruídos com muita facilidade. Então, às vezes, a gente esbarra simplesmente num negócio e ele se quebra. Às vezes, a gente encosta num copo e ele racha. Tem até, vou botar aqui a foto de um copo, que aconteceu isso até comigo. Eu estava lavando o copo e ele quebrou como se fosse um ovo de páscoa. Vou botar a foto aí para vocês verem. Às vezes, os vidros se quebram sem que ninguém tenha nem encostado neles. A temperatura do ambiente tende a ficar muito mais frio. Quando o espírito está realmente ali com muita força, geralmente a temperatura do ambiente baixa bastante. E também acontece o oposto. Dependendo do tipo de espírito, o ambiente na casa geralmente fica muito mais quente do que o restante. Isso é chato pra caralho. É eletrodoméstico e eletroeletrônico que queima com muita facilidade. Olha, eu já até comentei aqui num vídeo. Teve época na minha casa, gente, que eu fiquei quase sem nada. Assim, queimou televisão, chuveiro, deu problema no computador, deu problema na geladeira, deu problema em rádio. E tudo isso ao mesmo tempo. Ventilador também, lâmpada queimando, várias lâmpadas queimando dentro de casa. Isso ao mesmo tempo, assim, de você ficar sem saber o que está acontecendo. E com toda a fiação nova, com tudo tranquilo, tudo certinho, e as coisas acabavam pifando sem a gente ter uma explicação pra aquilo. Se não pifa, escangalha alguma coisa, vamos supor. Está funcionando aí no rádio, mas alguma parte ali dos botões não vai mais pegar, ou uma parte do do hétero eletrônico não funciona. E não tem jeito. Isso aí só quando a gente melhora a energia do ambiente, a nossa própria energia, é que as coisas voltam a funcionar tranquilamente. Uma coisa que eu reparei, mas foi até nesse fim de semana, eu tenho um iPhone, ele é novo, e, assim, eu não tenho problema com ele, nunca tive. Eu carrego ele mais ou menos cerca de duas vezes ao dia, no máximo, geralmente eu carrego uma. Não estava me sentindo bem, mas eu ainda fico sempre com aquela dúvida se é só... Quando eu não consigo ver, eu fico naquela dúvida se é só espiritual, ou se é alguma coisa que eu esteja sentindo do redor, né? ou algum pressentimento, mas, enfim, fiquei na expectativa. E o meu celular, no domingo, ele simplesmente... Eu precisei carregar em torno de sete vezes. Até a hora de eu ir dormir, eu carreguei o meu telefone sete vezes, e a bateria dele caía absurdamente, muito rápido, muito rápido. Mesmo sem eu estar usando constantemente, a bateria ia embora. E, ao mesmo tempo, ele começou a dar problema do armazenamento, tanto do iCloud, quanto do armazenamento interno, sendo que é um aparelho com 128 gigas. Não tem... Não tem como isso estar acontecendo. Eu fiquei um pouco, assim, assustada, achei que eu fosse ter que levar para a autorizada para consertar. Fiquei puta da vida porque eu pensei, porra, que porra é essa? O negócio não está funcionando. E ele travou. E, assim, quem tem iPhone deve saber que o iPhone não trava. O iPhone não trava. Uma das razões pelas quais eu gosto do iPhone é que ele não trava. Então, porra, eu clicava na tela, gente, o negócio não funcionava. Eu já estava ali, já desesperada. Eu falei, que porra é essa, gente? Não está funcionando. Acabou. Me fudi. E estava com problema para conectar o Wi-Fi também. Não estava pegando os dados móveis. E eu pensei que eu ia perder o telefone. Até que no dia seguinte eu fui para a minha academia e estava só eu. Só eu e os dois professores. Os dois professores estavam na minha frente. Eu estava pegando a minha ficha. E, de repente, eu vi passar alguém atrás de mim. Uma pessoa de branco está por trás e sair desse lado. Então, eu olhei. E nisso que eu olhei, eu dei de cara com um espírito que eu não via há cerca de quase 15 anos. Que eu... Foi o primeiro espírito com o qual eu tive contato. Não era um espírito bom. E, assim, sem palavras. Eu fiquei muito puta. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito assustada. Porque eu não esperava por ele, sabe? Eu pensei que fosse qualquer outra coisa. Eu até cheguei a pensar, como eu vi com a visão periférica, eu cheguei a pensar que fosse uma pessoa, de fato. Só quando eu olhei direto, me virei pra ver, é que eu percebi que se tratava dele. E, assim, como ele é um espírito muito forte, infelizmente, eu acredito que o que tem desestabilizado meu telefone totalmente foi a presença dele. Meu telefone tá funcionando perfeitamente agora. No dia seguinte, na própria segunda-feira, na verdade, ele já voltou ao normal. E, assim, eu tô falando isso pra vocês, pra vocês perceberem como que eles podem modificar as coisas ao nosso redor. Esse Daniel, por exemplo, ele era o espírito com a força, gente, a ponto de fechar a porta, sabe? de derrubar o objeto. Ele tinha, infelizmente, muita força. Às vezes, seu aparelho não tá nem com problema de fato técnico. Ele tá com problema... Ele tá recebendo uma parte da energia espiritual que tá aí ao seu redor. É só uma coisa bem chata e triste que eu já tô até bem de saco cheio de passagem é a questão dos animais. que não só as pessoas que moram ali, mas principalmente o dono do animal tá passando por algum problema de ordem espiritual, o animal é o primeiro a sentir os efeitos. Então, isso pode acontecer desde o bichinho ficar doente até ele morrer, de fato. Dos animais, isso é uma forma também que muitas vezes alguns espíritos que são mandados através de de rituais ou de de praga, enfim. Eles são mandados pra perturbarem as pessoas e eles conseguem provocar o sofrimento no momento em que eles conseguem atingir o bichinho. Então, seja causando algum acidente com o mesmo ou seja causando a morte. Essa é a parte mais chata e mais triste que a gente pode evidenciar nesse meio. Além disso, também tem a questão das plantas. A planta num ambiente carregado de espíritos ela não sobrevive muito tempo. Tem também essa questão das plantas. Eu até brinco com a minha tia. A última aposta que eu fiz com a minha tia foi um cacto. Foi um cacto e uma planta que eu não me lembro o nome, mas é uma planta que acumula muita água, sabe? ela falou pra mim assim, Bichana, não é possível que todas as suas plantas morram. Pega essa daqui, eu vou te dar esses dois aqui, você leva pra sua casa e bota lá. Letia, não vai dar certo. A bichinha vai morrer, não vai dar. Ela, não, não vai, vai funcionar assim, tá? Porra, peguei a planta, levei, botei lá, cuidei o máximo que eu pude, a planta não ficou no sol, ela ficou no lugar certinho, tranquila, durou menos de 14 dias. Então, é absurdo, é até vergonhoso, mas é verdade. Eu acredito que isso aconteça comigo porque eu sou de A-San, né? Então, como vocês sabem, A-San, ela tem uma habilidade com os mortos, ela lida com os mortos e não é que carregue morto, como as pessoas costumam dizer, mas é que por a gente ser um canal, digamos assim, a gente ter essa, na nossa essência, essa coisa de lida com a morte, isso acaba, eu acho que, colocando a gente numa situação de atrair realmente mais deles, ainda mais quando a pessoa já não é se médium, que é o meu caso, e, infelizmente, acaba virando um para-raio mesmo. Infelizmente, tudo ao nosso redor acaba sentindo essa influência. a gente, com o tempo, assim, os sintomas físicos, dos quais eu vou falar daqui a pouco, a gente nem sente tanto, porque parece que o nosso corpo já é acostumado com isso, sabe? Até mesmo algumas pessoas, elas podem sentir alguma diferença quando elas entram na nossa casa, por exemplo. Se você quer fazer um teste rapidinho aí para ver como que está o teu nível energético em decorrência dos espíritos, você coloca aí uma plantinha que dure bastante, uma plantinha resistente como o cacto, por exemplo, e espera para ver o que vai acontecer com essa planta. Geralmente, quem está passando por um processo de obsessão ou quem está passando por um ataque espiritual muito forte acaba perdendo a plantinha. A plantinha morre no máximo em menos de um mês. pode durar sete dias ou menos de 14, mas é menos de 30, com certeza a planta morre. Agora, a parte mais comum e fácil de perceber que são os sintomas físicos. Os espíritos, eles não causam só a dor de cabeça tradicional de que tanto se fala, mas eles também dão insônia ou excesso de sono aquela sensação de moleza como se você fosse precisar se encostar para tirar um cochilo a qualquer momento. Tem muita dor nas costas principalmente na parte aqui lombar. Muita. Então, gente, todos esses problemas que eu citei no vídeo são de ordem espiritual podem ser tratados e devem ser tratados o quanto antes. Se você reúne, por exemplo, cinco desses sintomas, dos sintomas que eu reuni, ou se você notou que acontece contigo todos eles, é hora de você buscar uma ajuda espiritual. Dependendo do nível de problema, eu não aconselho a tentar sozinho, é bom você procurar alguém que possa te orientar, seja no centro kardecista, seja no centro de umbanda. Eu acredito de verdade que a igreja em alguns aspectos pode ajudar em alguns aspectos, tá bom? Cada macaco é o teu galho, cada um lida com o tipo de coisa. Em alguns casos a igreja pode, mas em outros não vai ser possível. E o importante é que você não deixe de buscar tratamento para esse problema, você tenha consciência de que não é você que está sentindo tudo isso sozinho. Você está tendo uma influência ruim, uma influência negativa, e é por culpa deles que isso tudo está acontecendo. Claro que você é bem provável que de algum modo você tenha uma culpa e algum ponto em você que está favorecendo a aproximação deles. Mas isso não é regra, tá? Às vezes a gente é obsidiado ou perturbado por um espírito que não tem nada a ver com a nossa com a gente. Às vezes a gente não necessariamente só quem está passando por um problema que está suscetível. Às vezes a gente está até muito bem e acaba acontecendo. O importante é a gente estar sempre alerta e sempre disposto a fazer o melhor para poder se libertar disso o quanto antes. Encontrar e se é alguma coisa da gente ou se é alguma coisa externa a gente encontrar essa fonte e eliminar. Gente, espero que isso ajude vocês. Quem gostou por favor se inscreva no canal e dá um like no vídeo. E eu espero vocês até a próxima. Obrigada por ter assistido o vídeo. Até a próxima. Fica com Deus e um beijo grande.